Estamos nessa tarde aqui na Unidade Básica de Saúde da cidade de Caloré. Aliás, a cidade que está aí fazendo um trabalho muito importante através da Secretaria Municipal de Saúde. Ao meu lado está o secretário Ronaldo Romero. E para quem não sabe, Caloré já está atendendo com a Unidade Básica de Saúde bem aqui próximo aos ginásios de esportes. Ronaldo, a Secretaria Municipal de Saúde agora está centralizando os trabalhos aqui nessa unidade, é isso? Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela visita aí ao nosso departamento. Na nova unidade a gente trouxe para cá, né? A gente não tinha localização para estar atendendo o Departamento Municipal de Saúde. A gente sempre estava num prédio, depois a gente foi para outro e agora a gente está aqui no prédio, nessa unidade nova e a gente dá todo o trabalho do departamento, da Secretaria é instalado agora nessa nova Unidade Básica de Saúde. Olha aí que legal. Gente, só mostrar para vocês aqui, aguentem só um pouquinho, viu, Ronaldo? A localização da Unidade Básica de Saúde fica aqui, bem próximo aos ginásios de esportes. Olha como é que ficou bacana, né? O espaço aqui da Unidade Básica de Saúde, a denominação aqui ficou da Secretaria Municipal de Saúde e Prefeitura Municipal da cidade de Caloré. O Ronaldo vai mostrar para a gente agora um pouco de como ficou aqui a Unidade Básica de Saúde. Vamos lá, Ronaldo? Vamos lá. Ele vai mostrar para a gente, olha aí, a Unidade Básica de Saúde que já está atendendo e aqui vocês realizam exames também, Ronaldo? Como é que funciona? Sim, aqui nós estamos atendendo a parte da Secretaria, a parte de laboratório que ficou instalada nessa sala. Podemos mostrar aqui? Pode mostrar o laboratório. Olha aí, o laboratório, né? O laboratório a gente tem alguns equipamentos, viu, Edson? Mas já está sendo licitado novos equipamentos também do laboratório que a gente vai estar fazendo mais exames aqui mesmo dentro dessa Unidade de Saúde. A gente trabalha só desse laboratório aqui por mês, na faixa de dois mil e meio exames. Olha só! Realizado aqui nesse laboratório. Então, com a aquisição do novo aparelho, a gente vai estar podendo realizar mais exames ainda. Que legal! Então, essa aqui é a parte do laboratório, né? Eu olhei, pessoal, aqui na Unidade Básica de Saúde. Quais os demais espaços aqui que vocês desenvolvem? Vamos mostrar para o pessoal de Caloré e a região que está nos acompanhando, o trabalho do prefeito Washington, Luiz da Silva e toda a sua equipe. Aqui também ainda faz parte do laboratório, que é a parte de... Onde o pessoal chega para fazer a coleta do exame. Hum, que legal! Aqui é a parte de preparação de material. Olha aí, gente. Também do laboratório, certo? Certo! Nesta sala está funcionando a Vigilância Sanitária. A Vigilância Sanitária está por aqui agora. Também aqui. Olha aí, toda equipada já, né? Toda equipada. Olha aí, isso é importante. A Prefeitura dando estrutura para vocês, né? Isso, dando estrutura para a gente estar trabalhando, fazer um atendimento diferenciado, né? Que maravilha! É legal o espaço, né? Aqui, ó. Ficou grande, o espaço moderno para atender toda a população. Aqui vai ser o quê? Aqui nós vamos trazer a fisioterapia. Ah, a fisioterapia de aquisição, o prefeito já ganhou, né? 40 mil para estar comprando equipamentos de fisioterapia. Onde a gente vai estar centralizando a fisioterapia também nessa nova sala aqui. Então, nos próximos dias já vão estar vendendo. Isso, assim que a gente fazer a licitação e tiver os equipamentos, a gente tem a fisioterapia funcionando em outro prédio. Então, por questões de aparelho, a gente, assim que chegar os aparelhos novos, a gente vai estar colocando nessa unidade aqui. Então, a gente vai trazer a população que é atendida aqui quando tiver todos os equipamentos novos. Tá certo. Lá pelo fundo lá, o que funciona? Deve mostrar lá? Sim, pode sim. Olha aí, gente. Essa unidade básica de saúde do município de Calorela. Vamos mostrar aqui a parte do departamento. Vamos lá, então. Departamento de saúde que agora está funcionando por aqui. Aqui é a recepção. Aqui é a parte das meninas que ficam com a liberação de exames. Olha aí, legal. Nós estamos trabalhando aqui. Certo. Liberação de exames é ali, da unidade de saúde. Isso. Aqui é a sala, deixa eu fechar, mas é a sala da Kelly, que a menina que mexe com a parte, toda a parte de programa, nessa sala. E a sala aqui é a minha sala. Aqui foi a sala da Secretaria de Saúde. Secretaria de Saúde. Falei que maravilha. O pessoal chega pra cá. E aqui não tem cor, não tem distinção. É entender o povo. Não, a gente, graças a Deus, a gente tem um prefeito. Tem vivo, tem pobre. A gente tem um prefeito que quando ele assumiu, a primeira coisa que ele falou pra gente, pra ele não tem lado político, não tem adversário, não tem distinção de cor, raça, nada. A gente atende todo mundo com o mesmo carinho. Entrou na unidade, a gente está atendendo todo mundo por igual. Não existe diferença entre aquele ou outro, não. A gente sempre está atendendo todo mundo da mesma forma que o prefeito atende na prefeitura, e a gente atende aqui também. Eu achei interessante que ele não fez nem cerimônia, né? Falou, abre logo e atende o povo aí na unidade. Isso, isso. Na verdade, ele não tinha o local certo pra estar atendendo. E o prefeito, como você sabe, o Osto, ele é um carro elétrico. Então, vamos pra lá, vamos, depois a gente inaugura, mas vamos lá atender a população. Eu quero a população muito bem atendida. Que maravilha. Ronaldo, para os amigos de Caloré, o Vale do Ivaio que está nos acompanhando, mais alguma mensagem especial da Secretaria? Primeiramente, agradecer a você que vem sempre mostrar o trabalho que é realizado em Caloré. É agradecer sempre a minha equipe de saúde, seja agora nessa nova unidade, com umas meninas que trabalham na unidade da equipe da família, pessoal do hospital, eu tenho que agradecer a toda a equipe da saúde. Agradecer ao prefeito Osto, que não mede as forças pra fazer um bom atendimento, sabe? Então, o Osto, ele tem dedicado muito mesmo à saúde, e a gente tem aí, ele tem aquisição de novos carros, ambulância, então a gente tem que agradecer. E a população...